Deserto Por não entender Ah, deserto Ali o crente aprende A abraçar Amar, perdoar, entender E compreender Num deserto a solidão Ensina você Como deve ser Ai, deserto Ali é você e Deus Deus e você Não adianta ninguém entrar Para interceder Se na tua história está escrito assim Tem que acontecer Ah, deserto Se quiser ter vitória por ele Tem que passar És vendido, humilhado, traído Para triunfar Mas tenha certeza Deus irá Te exaltar Te exaltar Alguém desejou ver o seu fim Só porque estavas no deserto Queriam aplaudir sua derrota Achando que você não ia ter vitória Achando que você não ia ter vitória Deus vai pegar 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 Vai te tirar do deserto Vai abrir a porta Pra te abençoar Ele quer assim e assim será Vai pegar Mas também vai pegar Quem te humilhou Quem te machucou Quem te prendeu Quem te veriu Vai levar pro deserto E ali vai mostrar Que quem faz é ele Que quem manda é ele Quem abre a porta é ele É médico por excelência Ele é chave Com poder e alegria Com a sua vitória Com a sua vitória Vai em sua direção E vai te entregar E se alguém entrar na frente Deus vai pegar Deus vai pegar Deus vai pegar Deus vai pegar Vai te tirar do deserto Vai abrir a porta Pra te abençoar Ele quer assim e assim será Mas também vai pegar Quem te humilhou Quem te machucou Quem te prendeu Quem te prendeu Quem te veriu Vai levar pro deserto E ali vai mostrar Que quem faz é ele Que quem manda é ele Quem abre a porta é ele É médico por excelência Ele é chave Com poder e alegria Com a sua vitória Vai em sua direção E vai te entregar E se alguém entrar na frente Deus vai pegar 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 Deus vai pegar